Larguei barcos e remos Larguei barcos e remos Vou pular, vou pular de alegria Mostro um sorriso que enfeita meu coração Sou pequenino, mas um grande folião Larguei barcos e remos Só fiz as contas de menos O ditado ficou esquecido Não sei da minha bola Colei os dedos com gola Ando meio distraído Quando a festa acabar Prometo volto a estudar Sou criança, ninguém esqueça Mas agora quero sair Para a rua e divertir O carnaval Não me sai da cabeça E bato as palmas Visto a minha fantasia Quero pular, eu vou pular de alegria Mostro um sorriso que enfeita meu coração Sou pequenino, mas um grande folião E bato as palmas Visto a minha fantasia Quero pular, eu vou pular de alegria Mostro um sorriso que enfeita meu coração Sou pequenino, mas um grande folião O poder, eu vou pular de alegria Então, gente, Tá A contas da New York Sou pequenino, mas um grande folião